Música Basta acreditar, sou teu anjo aqui Lindo, 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 lindo Ó, são 4 horas e 15 minutos Posso ensinar, nesta tarde nós estamos ao vivo Eu posso te ensinar a rezar o terço da vitória nas batalhas Adalcides, eu acho que eu não sei, não tem problema Eu vou te ensinar O primeiro mistério, nas contas grandes O que é que a gente reza nas contas grandes? Diga assim comigo, ó Em Cristo somos mais que vencedores Com Cristo, essa batalha eu hei de vencer Agora nós vamos recitar 10 vezes A seguinte frase, que vai até aparecer grandão aqui na tela Com Jesus a batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus a batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus a batalha é grande Mas a vitória é certa Qual é a vitória que você está precisando? Qual é a vitória, qual é a graça que você está mais precisando? Com Jesus a batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus a batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus a batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus a batalha é grande Mas a vitória é certa No final de cada dezena você diz Glória a vós Senhor Jesus Vitorioso dentre os mortos Repita comigo Glória a vós Senhor Jesus Vitorioso dentre os mortos Nossa Senhora O que a gente diz? O que a gente diz Bruninha? Nossa Senhora Rainha das Vitórias Rogai por nós Pronto Vem comigo Vamos acender aqui a vela E ao acender essa vela Eu vou pedir bênçãos, graças, vitória Na sua vida, sabe? Qual é a situação que você disse? Eu estou precisando de vitória, Adalcides Nós vamos rezar hoje até as 5 horas da tarde São 4 horas e 18 minutos Estamos ao vivo para todo o Brasil Está só começando Escolhas da Vida E eu vou te ensinar Nesta tarde a rezar o texto da vitória nas batalhas Vem comigo, vamos lá, vai! Você sabe que hoje é o dia do jornalista? Ah lá, hoje é dia do jornalista Ó, eu queria fazer uma homenagem a todos os jornalistas da Rede Vida de Televisão Mas antes, eu quero mostrar um pouquinho do que esses jornalistas fazem Qual é o trabalho? É ir buscar notícia, é trazer uma informação É trazer conhecimento Às 24 horas aqui na Rede Vida, na nossa programação Os jornalistas estão sempre atentos Aquilo que você precisa Aquilo que o Brasil precisa Vai, Laís, nossa repórter Conta pra gente, vai lá! Frei Allan explica que a celebração da Páscoa não acabou A festa da Páscoa é a mais importante do catolicismo Por isso, são oito dias de alegria E a comemoração só termina no Domingo da Misericórdia Deus, de toda a eternidade Tinha prometido que ia redimir a humanidade A humanidade que tinha pecado com o primeiro homem Então ele veio para redimir, para apagar tudo isso E ele não achou nada melhor do que mandar o seu próprio filho Que se encarnou, não sei, da Virgem Maria, não é? E de toda a eternidade tinha preparado para ele realmente ser crucificado Para realmente acabar com tudo isso e ressuscitar Morto acabou e a ressurreição que é a nossa vida São oito dias de alegria É como se o Domingo de Páscoa fosse vivido todos os dias Durante estes oito dias É um tempo de transformação, de vida nova, de alegria A gente deixa o mal de lado, não é? Para ressurgir a uma vida nova A uma nova realidade Essa nova criatura que Deus fez Como se Deus criasse novamente o mundo E fizesse deste mundo uma beleza total Onde não tinha mais o mal, mas só o bem O amor que ia realmente resplandecer em toda a humanidade Ótimo, a Laís está chamando a atenção da gente pelo seguinte, ó Nós estamos vivendo a oitava da Páscoa Olha a informação que ela está trazendo Todos os dias que seguem a Páscoa A gente celebra com a mesma intensidade No meio de tanta dor, de tanto sofrimento De tanta cruz, de tanta morte Nós celebramos a ressurreição de Cristo Nós cremos na ressurreição E em homenagem aos jornalistas que levam essa boa nova Aqui pela Rede Vida Acompanhe, vai lá Eu tenho um compromisso As regras do jornalismo de Augusto Marzagão estão presentes A Rede Vida sempre contou com uma lista imensa de bons jornalistas Todos tiveram paixão pela informação Pelo noticiário Pela formação ao longo de 25 anos O jornalismo no canal da família sempre teve profissionais amigos Ativos e atentos Um senso de coletivo Um gesto pela liberdade e fraternidade O meu compromisso é manter viva esta chama De fazer dar sentido a boa notícia Todos os dias Com a graça de Deus Eu sou Mariana Monteiro E estou na Rede Vida, o canal da família Muito bem Ó, então nós vamos fazer o seguinte Estão me escrevendo aqui Pra eu cantar uma música Qual é a música? Daqui a pouquinho eu vou fazer o seguinte Eu vou pensar uma música, um refrãozinho de uma música Eu queria que tivesse alguma ligação com esse tempo Que é de renovação, de transformação, de mudança, de ressurreição Vou pensar alguma música aqui e já já eu vou pedir pra que você cante comigo Pode ser? São 4 horas e 25 minutos Vamos falar com ela, vem comigo, vamos lá As semanas parece que a tarde caiu Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades Apoderaram-se das nossas vidas Enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor E de um vazio desolador Nos vimos amedrontados e perdidos De dentro dos nossos lares Procuramos confiar ao Senhor Pela intercessão de Nossa Senhora Nossas aflições Clamamos Senhor, tem de piedade de nós E não nos deixes à mercê da tempestade A tempestade nos mostra Que não somos autossuficientes Que sozinhos afundamos Por isso devemos convidar Jesus A embarcar em nossas vidas Com Ele a bordo não naufragamos Porque esta é a força de Deus Transformar em bem tudo que nos acontece Com Deus a vida jamais é morte Na casa do Senhor encontramos a esperança e a paz E nós do projeto Juntos pela Vida Da Rede Vida Desejamos que a sua família se sinta parte das nossas preces Por saúde e consolo das suas aflições Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá João 11, 25 Reze agora o Pai Nosso Com todos os colaboradores da Rede Vida Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Te amo Te amo É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Eu abri o coração E ao meu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Mas vai querer pra te ver Outra vez É como um sonho É como um sonho É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Eu me dou por inteiro Eu me dou por inteiro E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Mas vai querer pra te ver Outra vez Essa é a homenagem É da Rede Vida A todos aqueles Que nos escrevem Pedem oração Dizem assim Odalcides Eu estou precisando de oração E a gente se coloca mesmo Em oração por você A gente se une mesmo assim Sabe Com coração Com alma Pensando em você Daqui a pouquinho Eu vou Daqui a pouquinho Eu vou colocar você em oração Pedindo mesmo A proteção dos céus Sabe Sabe que Tem uma coisa Tão importante Mas tão importante Mas tão importante Quando A gente se coloca em oração A gente vai encontrando Aquela paz Que há tempo A gente não sentia Por isso que Das 4h15 Até as 5h da tarde Você percebe que Seu coração vai sendo moldado Vai sendo trabalhado Vai sendo refeito Vai dar o sítio O que é que está acontecendo Interiormente Deus está fazendo A obra que é dele Em você Daqui a pouquinho Eu vou rezar A segunda Dezena Do Terço da Vitória Nas Batalhas Eu quero te ensinar Mais uma dezena Como é que se reza Já já Olá Meu nome é Marcela E sou de São Carlos Em São Paulo O tempo passa Muito rápido E sinto muitas Saudades da minha infância Eu tenho 11 irmãos Com apenas um ano De diferença Cada um Somos uma verdadeira Escadinha Quando crianças A gente inventava Muitas brincadeiras juntos Mas o que eu mais gostava Era brincar de circo Eu era trapezista E cantora Meu irmão Era o palhaço Meu outro irmão Era o mágico Tinha um apresentador Do circo E por aí vai A gente conseguia montar Quase uma companhia Completa Hoje Eu sinto muita falta De viver esses momentos Com eles A gente tinha uma amizade Muito profunda Coisa difícil De se ver Em uma família grande Mas acredito Que nossos pais Souberam nos ensinar Direitinho O verdadeiro valor De ter uma família Abraços Marcela Cinco santos Que vão lembrar Da alegria E do bom humor O que é isso? Bruninha que estava me contando Sobre os cinco santos Para assim Melhorar o humor Dentro da sua casa Na sua vida Mas eu vou falar Na verdade Sobre três deles Quais são os três? Primeiro deles São João Bosco Ele reunia os meninos Adolescentes Jovens Que estavam aí perdidos Nas ruas Para quê? Para trazer dentro de casa E falar assim Vamos rezar juntos Só que antes de rezar Ele começava a fazer Mágica para esses meninos Aí esses meninos Ficavam enlouquecidos Nossa Um padre fazendo mágica E Dom Bosco Naquele clima de alegria De felicidade Dom Bosco dizia assim Olha Eu queria que agora Vocês rezassem comigo E aí Dom Bosco Cantava com eles Rezava com eles Eles rezavam o terço Imagina E sempre São João Bosco Dizia que a alegria Estava sempre associado A santidade Só é feliz Verdadeiramente Uma pessoa Que é santa Só é feliz Uma pessoa Que é santa E só é santa Uma pessoa Verdadeiramente feliz São Felipe Neri É conhecido como O santo padroeiro Da alegria E o santo Do bom humor Ele que gostava Muito de usar o humor Depois pesquisa Aí na internet São Felipe Neri Você vai perceber Sempre com muita humildade Mas vale a pena Conhecer esse santo Até Eu vou pedir pra Jéssica Até fazer um Um VTzinho Pra explicar Pra você que está em casa A vida Desse grande santo São Felipe Neri São José Maria Escrivá Também dizia assim Que a vida Na alegria Ensina Muitas coisas Inclusive A gente deve viver Positivamente Cheios de otimismo Com juventude Alegria E paz Dizia ele São vários santos Falando sobre São Francisco de Assis Por exemplo Mais um Dizia que Essa alegria Era sinal de Uma alma Purificada Uma alma em paz Me pediram pra cantar Uma música É isso? Vamos lá Dalsides Aproveitando que ainda Estamos celebrando A ressurreição De Jesus Você pode cantar Uma música bem bonita Pra esse momento É a Maria Jandira Lá do Rio de Janeiro Eu tava pensando Desde o início do programa Que música que eu ia Cantar pra você Vamos cantar essa aqui Eita Vamos lá Porque ele vive Eu posso crer No amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Que o meu futuro Está nas mãos Do meu Jesus Que o meu futuro Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo E está Que lindo Ó, vamos fazer o seguinte É, eu prometi Que ia ensinar você A rezar Mais um mistério Então eu vou rezar Mais um mistério No texto Da vitória Nas batalhas O que é que você diz Nas contas grandes No lugar onde em geral Quando a gente reza o texto A gente reza o Pai Nosso Né? Então aqui ó Se diz assim ó Em Cristo Somos mais que vencedores Com Cristo Essa batalha Eu hei de vencer E nas contas pequenas O que que a gente diz? Nas contas pequenas Nas contas pequenas Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Glória a vós Senhor Jesus Vitorioso dentre os mortos Nossa Senhora Rainha das vitórias Rogai por nós Se aproxima aqui ó De Nossa Senhora Aqui ó Diz assim pra ela Pede ao teu filho Jesus Aquilo que aos olhos humanos Parece impossível Senhora minha E minha mãe Passa a frente Assim seja Amém Mas eu vou rezar mais Um mistério ainda Pra você aprender direitinho A rezar esse texto Que o Padre Kleber Me ensinou E o Padre Kleber De um coração muito lindo De Guarulhos E ele me ensinou A rezar esse texto Da vitória nas batalhas Daqui a pouquinho Mais uma dezena Vem com Deus Olha A Fabiana me escreveu E disse assim Meu namorado é muito Dependente dos pais Ele não trabalha E nem estuda Estamos juntos Há oito meses Não podemos construir Uma família juntos Se ele continuar agindo assim Mas eu nunca disse Isso pra ele O que é que eu faço Ah filha Mas você tem que ir assim O mais rápido possível Dizer pra ele Ei Vamos acordar A gente tá junto Há oito meses Agora é o seguinte Como é que vocês vão pensar Numa vida juntos Há dois Num casamento Em construir uma família Se essa é a sua vontade Filha Ele precisa acordar pra vida Não trabalha Não estuda Ah os pais Olha aí ó Os pais ficam assim Tentando Como é que eu digo assim Poupá-lo né De todos os sofrimentos Todas as coisas Gente Isso não vai dar certo Minha filha Ou você namora Alguém que Amadurece Alguém que se torna Realmente assim Um ser humano Com fibra Com força Com coragem Ou ele arruma um emprego Ele ergue essa cabeça Ele assume a vida O que não vai dar É pra ficar ao lado De uma pessoa Que tá se entregando Dessa forma Ah tá mais fácil Pra ele né É deve tá super fácil Pra ele Mas você quer essa vida Ao lado de uma pessoa Que não vai É Acordar pela manhã E falar assim Opa Tenho que matar mais um leão É matar um leão por dia Não Vai cruzar os braços E falar Ô Ô bem Sai a trabalhar E consiga alguma coisa Pra trazer pra casa Ei Que que é isso Filha Namora É pra você descobrir Se aquela pessoa Vale a pena Estar ao lado dela Ou não Do jeito que ele tá vivendo Não vale a pena Tá claro Eu vou falar Agora alguns recadinhos A Maria Clenilda Por exemplo Lá do Rio de Janeiro Ela agradece A graça alcançada Pela saúde da irmã De Elma Estávamos muito preocupados Mas graças a Deus E Nossa Senhora Os exames Deram tudo certo É a Maria Clenilda Eu tenho também O recado da Marta Oliveira Ela que Disse assim Da Alcides Reza pra que Jesus Nos dê força Eu e os meus irmãos Perdemos a nossa mãe Mulher de fé E exemplo Estou sem chão Eu vou pegar Agora Esse terço em mãos E eu vou rezar com você Ensinando você A rezar o terço Da vitória Nas batalhas Em Cristo Somos mais que vencedores Com Cristo Essa batalha Eu errei de vencer Eu pergunto pra você Qual é a batalha Que você precisa vencer Qual é a luta Que você tá enfrentando Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus O Guilherme de 16 anos Estou aqui para agradecer As graças de Deus O programa Vem cá comigo Sou Lucas Paula De Montebello Minas Gerais Da Alcides Eu sempre tive o sonho De entrar para o seminário Mas por questões de saúde Eu não conseguia Outro dia Você rezou pelas vocações E eu pedi também A intercessão De Santa Rita de Cássia Para que me ajudasse A realizar esse sonho Hoje estou aqui Para agradecer Fui aprovado Para fazer acompanhamento Vocacional No seminário Da minha diocese Estou muito feliz Continue rezando Pelas vocações Grande abraço Meu amigo Lucas Paula Lucas, você acha que tem A alegria maior No meu coração Do que saber Que a gente rezou junto Que a gente colocou O Brasil rezando E que tudo tá dando certo E você ainda vai se tornar Um bom padre Para esse nosso mundo Para esse nosso Brasil Vamos rezar uma Ave Maria Pelas vocações Eu tenho aqui Diante da minha imagem Aqui Maria passa à frente O seu pedido Sua intenção E também Todos os nossos Vocacionados Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Amém Fiquem na paz Meia noite Eu vou esperar você Aqui pela Rede Vida Eu quero rezar com você Uma madrugada de oração Você e sua companhia Te prometo Vai Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Jesus